Meninos e meninas de todas as nações Comemoram esse O Natal é muito bom Vai começar Que festa tão linda Continua Pois nasceu Jesus O Salvador Oi, oi, gente Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui nesse clima Nesse clima Nesse clima natalino Com essa árvore de Natal aqui do meu lado Papai Noel aqui Eu estou aqui de gol toda maravilinda Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra gravar um vídeo de quê? De Natal, né? Claro, senão eu não estaria aqui Mas este vídeo É de um tema que eu amo muito Que é Se você é apaixonada por Natal Como eu E gosta de assistir filme de Natal Você está no vídeo certo Porque aqui estou eu Com uma listinha De filmes de Natal Que tem na Netflix Maravilhosos E eu vou indicar agora pra vocês São Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete filmes Maravilhosos Que eu já vi Tá bom? Vou indicar pra vocês Mas antes de começar o vídeo Deixe seu gostei E aí Clica aí Não vai Não vai doer seu dedo Se você clicar Não vai cair o dedo Então clica logo Se inscreve no canal Ative o sininho Ative o sininho De notificações Compartilhe com todo mundo Esse vídeo Pro povo assistir Esse filme de Natal Maravilhosos Que nem na Netflix E é isso Espero que vocês gostem Então vamos ao vídeo Voltei O primeiro filme de Natal Que Ele não é o top top Não é o que eu acho Top top da galáxia Mas é o primeiro que tá aqui É o Príncipe de Natal O que é o Príncipe de Natal? É uma jornalista Acho que Não sei Não lembro da cidade que ela era Uma jornalista Que ela vai fazer uma matéria Num reinado Que fala? Num reino E lá tem príncipe Um príncipe maravilhoso Na época de Natal Aí ela vai pra lá Pra fazer essa matéria E acaba conhecendo Desse príncipe mais E tal E vai se apaixonando Por ele Aos poucos Com o tempo passando Ela vai se apaixonando E Continua o filme É de Natal Na época de Natal É aquele clima de neve É a coisa mais fofa, né? E saiu o 2 agora Que é o casamento Opa Eu contei com os dois Acho que era Ah, tá Saiu o 2 Que é o casamento real Eu acho que chama E vai lá assistir Assiste o 1 e 2 E me conta aqui Se você gostou Eu só assisti o 1 Tá? Até hoje O segundo filme É o feitiço de Natal Ai, lindo O vô de uma garota Dá pra ela Um calendário mágico E ele vai prevendo O futuro Do que vai acontecer Nos dias E aí vai acontecendo As coisas do jeitinho Que o calendário Vai mostrando pra ela Cada dia ele sai um objeto É muito massa Muito bom Uma graça E o terceiro É Natal na realeza Um príncipe lá Vai pra América Pra estudar Eu acho E acaba Que ele se apaixonou Por uma moça E aí no Natal Ele pega E conta pra ela Que ele não é nada De um moço normal Ele é um príncipe E ele leva E ele falou Eu sou muito fofa Ajuda muita gente lá É isso É lindo Olha quem acabou De tomar banho O quinto é paisagem de natal Ele não falou Porque eu gostei Muito Mas é de um chefe de cozinha Um homem Chefe de cozinha E aí ele vai Pra essa cidadezinha Pra uma cidade lá Que eu não lembro o nome Pra vasculhar O passado dos pais dele Os pais deles Tem uma foto De uma árvore de natal Lá nesse lugar E tal E ele perdeu Os pais dele Há pouco tempo Aí ele vai lá Pra conhecer E tal Acaba conhecendo Uma moça maravilhosa Que trabalha Num restaurante E aí Vocês já sabem E continua Tem aquele clima todo De romance No natal Na neve E ruim Bonitinho E tal Sexto A princesa E a plebeia É lindo Cara Eu indiquei Acho que eu indiquei Pra Mariana Uma amiga minha Beijo Mariana E indiquei pra Lara Também Eu acho Outra amiga minha Amo vocês É de uma confeiteira É de uma confeiteira Tem a plebeia E essa plebeia É uma confeiteira Que trabalha em Chicago Tem uma confeitaria em Chicago E aí ela vai participar De um programa Um reality show De confeiteiros Que vai ter Lá perto de um reino Lá E nesse reino Tem uma princesa E a princesa É igualzinho a ela Gêmeas E elas se conhecem Pelo destino E aí elas trocam De lugar A princesa pede Pra ela trocar De lugar com ela Pra ela viver Uma experiência A princesa quer viver Uma experiência De ser tipo assim Não ser conhecida Sabe Fazer umas coisas Mais de boa Então elas trocam De lugar E vão viver Experiências incríveis A plebeia vai virar Princesa E a princesa Vai virar plebeia Entendeu? Ai É o último Ai É o último O último Já Tá bom O último Este Eu não assisti ainda Porque eu tô combinando Com a minha família Aqui em casa A gente assiste dia 24 de dezembro De manhã A hora que a gente vai acordar Eu vou fazer um café da manhã Aqui Uma gracinha Eu vou fazer até curso Gente E aí dia 24 de dezembro A gente vai assistir ele Então eu não sei Se é bom Ou se não é Mas Eu sei do resuminho Que eu vi o resuminho Na Netflix Chama Crônicas de Natal Ele parece ser muito bom Uma menina lá Ela é super encantada No Papai Noel E tal Ela acredita muito E aí acaba que um dia Dá uns perrela E ele aparece pra ela Aparece na cidade Correndo em tudo E aí eles vão viver Uma experiência incrível Ela e o irmão dela Com o Papai Noel De entregar presente De fazer um tanto de coisa Vai viver experiências incríveis O Papai Noel rodando na cidade Assim com eles Vai ser Parece ser muito legal Eu vou assistir E então Não tem como eu contar pra vocês Se é bom ou não é Mas parece ser legal Vou assistir dia 24 de dezembro Qualquer coisa Comento lá no meu stories No Instagram Me segue lá Entendeu? Que aí eu falo Se é bom ou se não é E tal Então gente Chegou ao fim Chegou ao fim Comenta aqui embaixo Então se você gostou Desse vídeo Se você gostou Das indicações De fim de Natal Se você ama Natal Assim como eu E se você já assistiu Algum desses filmes Se você gostou ou não Eu posso ter gostado E você pode não ter gostado É a vida, né? Eu espero que vocês tenham gostado Desse clima de Natal Que bonitinho Que eu preparei Especialmente para este vídeo E pra minha casa Ficar decoradinha também Né? Bonitinha Deixe seu gostei aí no vídeo Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Pra todo vídeo que eu postar Aparecê-la pra você Que eu postei de novo Você vai ser o primeiro A ser informado, querida Tá achando? Olha Compartilha com todo mundo Me segue nas redes sociais Que eu vou colocar aqui Um grande beijo E um feliz Natal pra vocês Que é um dia tão especial Um dia de nascimento de Jesus É lindo É um dia lindo Especial Iluminado Muita paz Neste Natal pra vocês Pra você e pra toda a sua família Um grande beijo E te amo Agora a gente Canta aquela assim Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Panamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanaman